Capoterapia para ficar aqui na frente, enquanto isso o deputado Vinícius faz... É uma utilidade pública, eu peço atenção, senhor deputado, para ser divulgado na Voz do Brasil, nos meios de comunicação. Enquanto estávamos aqui com várias mulheres, deputadas e convidadas, lutando pela vida de mulheres, no norte de Minas Gerais, várias mães levaram as crianças para uma creche na cidade de Janaúba nesta manhã. E um maluco, um vigia, ateou fogo nessa creche, levando à morte de professores e de crianças. Enquanto a gente está lutando aqui para salvar vidas, no dia que o ministro da Saúde credencia o hospital da capital do norte de Minas, de Montes Claros, a gente vai poder atender essas crianças na UTI e no Natal. Fui convocada agora como médica para estar lá para cuidar.